Música Meu nome é Deus Amir e o apeligo é Fiota. Fiota é meu pai que colocou esse nome, Fiota, é porque eu era pequenininha. E aí meu pai colocou esse apeligo, Fiota, Fiota, porque ele disse que era Fiota. Então ele me chamou assim, ah, ou assim, ah, porque era pequenininha. E aí por isso o povo gostou, Fiota, Fiota. Eu também gostei, vou mostrar para vocês o que é um trabalho de Fiota Calunga. Já vem essa relação, esse trabalho foi minha mãe que ensinou. Porque se não fosse minha mãe, eu não estava aqui. E eu estou ensinando, enfim, está junto comigo, prendendo, eu ensino neles e eles estão decorando. Como é que é um trabalho de nossa cultura. que já vem de nossa raiz, que minha mãe prendeu com minha avó, prendeu com meu avô. E aí ela passou essa relação desse trabalho para mim. E aí dentro dos 10 anos, eu era atrás de minha mãe, minha mãe fazia uma coisa, fazia outra e eu estava atente. É por isso que minha relação de trabalho é assim. E aí o que, de menina jovem, nós ia correr e pescar, eu mesmo irmão, tinha sussinha, né, brincadeira, né. A sussa vem dos povos mais velhos, né, dos antigos, né, daqui, teterevô, vovô, bisavô, né, vem esse resgatamento. Aí eu prendi com uma tia minha que chamava Dominga de Cecília. E aí ela me ensinava que ela era dançarina, dançava mesmo. Se culpirar por longe, pulou de boa esperança, o amor que eu te queria mandou muita lembrança. Eu vou, sabia, sabia, eu vou, você vai, mas eu, eu vou, sabia, sabia, eu vou. Eu trabalho, eu trabalho na roça. Aí nós vai, capina, põe um cisco, né, isso é uma vida boa. Eu sinto, dentro de menino, dentro de 10 anos que minha mãe e meu pai levavam aí o carroço, eu sinto saudável. Minha mãe levava eu pro mato, panhar coco, vambora, fi, ó, e nós ia, rasgar a capoeira, porque lá é um mato, lá é uma mata, né. Esse aqui é o tingui, esse aqui vai no mato, panhar o tingui, agora mês de junho com mês. Leva pra casa, coloca ele de molho, de um dia pelo outro. Aí despela, faz um arapuca, queima o pau, ou do gingilinho, o pau do gingilinho que é muito forte, o antão, o pau do tingui. Aí vai, faz, pega essa cinza, mói ela, inserta na arapuca. Faz o cesto. Aí desse cesto, aí vai e coloca a água pra ela filtrar. E aí dá a filtância, aí coloca uma vazia de baixo. E vai pingando. Todo dia você coloca a remontão na água, na arapuca. Aí vai, já tem o tacho, com as bais do tingui dentro. E aí você vai e põe a bajinha dentro da panela, colocando o caldo da de coada. E fogo de baixo. Vai frevendo, vai frevendo, vai virando o creme. Todo dia você põe um pouco de de coada, remontão na de coada. O pessoal calda de coada, dá cinza. Senão vai feder o sabão, não presta, não escuma. Se você ir pro mato, pegar micurinho. A maioria nem conhece, não. Mas nós todos, quase todos nós conhecem. O que é o micurinho e o carrapatinho? Aqui, ó. É bom pra pele. Se você levar um machucado, uma ferida. Passando todo dia, se ela passou nele, vai sarando. Vai sacatrizando até sarando. Se você tiver com a saruga. Se tiver com a coceirinha na perereca. Você pode passar. É muito bom. É bom pra escorrimento. É bom pra fazer limpeza. Ele é assim, o bonitinho. Ele dá fruta agora nesse homem. Vai cair no outro homem. Ele é bom pra gordura no sangue. Ele é bom pra diabetes. É bom pra desentupir. Não pode beber muito. Gotinho. Esse aqui é o óleo de mamãe. Ele é bom pra cabelo. É bom se você comer uma comida que não deu no estambo. O óleo de coco, vai na capoeira, põe o coco. Uns 15 dias, um mês. Ele secando. Aí vai, quebra ele. Lave ele. Coloca no estaleiro pra secar. E aí tem o forno de torrar farinha. Torre ele. E aí bate ele. E aí põe pra ferver. E agora a gordura brota e põe. Desse jeito. Esse aqui é o gingilinho. Faz uma paçoca. Faz gessal. Isso aqui é o óleo de gingilinho. O óleo de gingilinho também é o mínimo. O mínimo é o que também. E o gingilinho, quando é na época da gente plantar, a gente limpa, faz a roça, capina. E aí a gente planta arroz. Pranta, joga gingilinho. E aí sai tudo junto. Tem a data de cortar o gingilinho. Faz o moio dele. E aí deixa ele secar lá. Faz a pia dele assim, cortado tudo no varal. E aí a gente vai batê-lo. Esquenta ele e soca e põe pra frever e aí tira o óleo. Pra passar na pele, passar no cabelo. Se você tiver também agripado muito. É uma coisa maravilha. O óleo de piqui aqui, ó. Eu faço a sopa do óleo de piqui. Um pinguim deles você coloca na água e coloca um temperinho. É o mesmo se você tá roendo o piqui. Eu amo piqui. Eles tudo. Olha, ele é bom pra dor no joelho, pra remativo que nós tratamos, né? Que é friagem. Aí esquenta. Aí passa e marrompona. É muito bom pra remativo. E é bom pra comida. Fazer um peixe. Pra fazer uma galinhada. Pensa em coisa maravilha. Quando eu era pequenina E pelos matos eu andava Quando eu era pequenina E pelos matos eu andava Cada folha que caía Um passarinho voava Cada folha que caía Um passarinho voava Quando eu era pequenina E pelos matos eu andava Quando eu era pequenina E pelos matos eu andava Cada pedra que caía Um passarinho fugia Cada pedra que caía Um passarinho fugia E pelos matos eu andava